Tá bom. Há mais um elemento desta tua equipa da vida lá fora que diz que tu o irritas. Mais um amigo, é isso? É, mais um grande amigo. Que ricos amigos que tenho. E tu o irritas. Agora quero perceber. Porquê? E vais perceber porquê. Eu também me irrito a mim próprio, portanto. Eu não entendo. Eu não entendo o Marco Horácio. Então, eu faço espetáculos com o Marco Horácio. E o Marco Horácio é o único tipo que antes dos espetáculos não janta. Não bebe. Depois acabam os espetáculos. Por exemplo, como às vezes fazemos no Porto. E ele, em vez de dormir no Porto, vai para casa. Então, mas um gajo faz os espetáculos para quê? Se não é para comer e beber e dormir fora de casa, paraquê é que nós fazemos os espetáculos? Irrita-me, pá. Pessoas extremamente profissionais e que antes dos espetáculos estão ali a rever o texto 50 vezes com uma caneta na boca. É que ele está sempre assim. Irrita. Quer dizer, está uma pessoa a falar de futebol. Precisa de ter malta para discutir. E está o gajo. Não. Sabe de onde é que viste meter a caneta, Marco? Calma, Raminhos. Diz-me alguma coisa. Então, tu não comes comida, mas comes canetas antes dos tuos espetáculos. É, eu digo sempre. Eu sou dos artistas mais baratos para qualquer produção porque eu quase nunca jante. Não? Não, não. Porque eu estou tão focado no meu trabalho. E é engraçado. Que até ficas sem vontade de comer. Sim. Ficas sem apetite. Mas é aqui dos nervos? Não, eu acho que é um bocadinho, já é um hábito meu. E depois se eu comer, acho que fico mole para o espetáculo e prefiro não comer. E depois às vezes é o único tempo que eu tenho para estar comigo em silêncio, em me concentrar, em rever o texto, porque eu nunca gosto de facilitar. Eu quando subo ao palco, gosto de sempre pensar que as pessoas que vão ver o espetáculo, que sejam 10, sejam 10 mil, merecem o melhor de mim. Portanto, eu não gosto de facilitar. Portanto, revejo as letras, canto as letras. Sim, mas um horroço de fato, um bacalhau com natas, também não vou interferir muito. Não, mas a questão não é... É que te dão energia, não é? Sim, sim. Não, não, este espetáculo foi muito giro. O que fizemos com o Borges e com o Raminhos. Sabes, é mais este... Eu preciso de silêncio na minha vida. Não, eu compreendo, eu estou a brincar contigo, eu compreendo porque eu também sou assim. Preciso mesmo de... Fico sem apetite e preciso ali dos meus minutos de concentração, não é? Antes de qualquer direto, antes de qualquer programa, também eu percebo perfeitamente. Entro... E entras e depois é deixar fluir. Sim, é mesmo isso. E és supersticioso? Acho que não. Acho que nós vamos querendo as nossas... Vamos querendo as nossas... Tens assim algum ritual que faças antes de entrar em palco? Se calhar com o Raminhos disse, ponho a caneta na boca por causa da dicção, para ginasticar os músculos aqui à volta da boca, para o texto me sair. E entras com o pé direito? Não, por acaso, não me preocupo com isso. Não reparas nisso? Não, eu quando entro sempre... Olha, eu quando entro em estúdio é sempre com o pé direito. São pequeninas coisas que eu acho, se calhar faz a diferença. Pois, mas... Nunca se sabe. Mas isso vai alimentando também a nossa confiança. Pois é. Estes pequenos rituais que nós fazemos, vai alimentando a nossa confiança e são precisos. Mas não, a única coisa que quando eu entro, a única coisa que digo a mim próprio é, vou dar o melhor de mim e espero que corra tudo bem. Como sempre. Sim.